Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Eu queria saber por que, por que, por que o porta do Bolsonaro. Vocês sabem que eu sou invejoso. Bota a cabra pra derrar. A papuda ficou cheia. De bolsonaristas que atentaram contra a democracia. Passagem direta pra papuda. Vocês vão sair direto pra papuda. O Brasil traz a esse grande jornalista de Portugal que agora recebe o carinho dos brasileiros. Eu sei que você está emocionado. Eu sei que o Brasil nesse momento lhe recepciona. E esse é o verdadeiro Brasil que recebe o seu trabalho. E eu vou garantir que a Europa e o mundo vai saber a verdade sobre o Brasil. Que festa bonita! Boa tarde, São Paulo! Que festa bonita! Eu tenho certeza que vocês estavam com saudade de vestir o verde e amarelo. Eita! Eita! Pai, livra-me de todo mal. Obrigado, meu Deus! Jesus! Eu te amo! Eu te amo! Alô, alô! Meus queridos! Aquele forte abraço do canal Felito Motrovlog. Notícia! O segredo que diz! O segredo que diz! É meu país verde e amarelo! Meu Deus! É pra mais de um milhão! Com ameaça! Ameaça de chuva! Ameaça de não sei de que! Travamento nas BR! Gente! A Paulista tremeu! Um domingo de festa! De alegria para os brasileiros! Por causa do melhor do mundo! Logo cedo o Felito recebeu várias mensagens! Felito, nós estamos aqui na BR! Travaram nós! Pararam nós! Um atrás do outro, gente! Nas BR! Principalmente que... Liga! Rio de Janeiro a São Paulo! Minas Gerais a São Paulo! Faz uma live! Manda todo mundo fazer uma live! Porque nós estamos parados aqui! Estamos achando que não vamos chegar a tempo! Meu Deus! É impossível, né? Porque se você puxar uma live dessa... A live cai na hora! Eu mandei um forte abraço meu amigo! Claudio Freita de Rio de Janeiro! Paulo Figueiredo de Rio de Janeiro! Aquele forte abraço a galerinha sofrendo para chegar em São Paulo hoje, meu amigo! O metrô trimia! Ha-ha! A multidão de apoiadores! Má de gente! Em defesa de um homem! Jair Messias Bolsonaro é o cara! E também em defesa de um país melhor! Um país sendo governado com honestidade! Para um futuro melhor! Nossos filhos e netos! Pode chamar de gado! Bolsonarista! Extremista da direita! Mas na verdade somos Brasil! As nossas cores são verde e amarelo! O nosso líder é Bolsonaro! O nosso partido é Brasil! Brasil! Cuide que estou igual a Bambana! Chorando não! Caindo para trás! Com a multidão na Paulista! Vai vir no Brasil e compartilha! Chama! Chama para as imagens! Simbora! Próxima vez! Com isso para trás! E agora vamos rar! RAR! launches e Estão cozinhando a gente aqui pra poder, não dá tempo de chegar né, provavelmente. Isso aí a gente sabe quem tá hoje tá mandando na PRF. Infelizmente. E aí, tá ruim? Tá ruim? E aí, tá ruim? Vamos, vamos. É Bolsonaro! É Bolsonaro! É Bolsonaro! É o fim de graça! Pessoal, 13h30, olha isso aqui. Isso aqui é um lado só da manifestação. Calma que tem mais. É só um lado. Olha aqui o outro lado. Não tem fim. Seja pra lá. Seja pra cá. Pessoal, é emocionante. É de arrepiar a mobilização aqui na Avenida Paulista. Estou aqui já em cima do caminhão. É impressionante a quantidade de brasileiros que vêm aqui gritando por liberdade e democracia. Olha só. 25 de fevereiro de 2024. Olha como é que tá Paulista agora. Meio dia e meia. A manifestação tá marcada pras três, gente. Olha só isso aqui. É o Brasil da rua. Olha aí, o Brasil todo aqui. Tem nordestino de todo canto, no meu Ceará. Dê arrepiar a mobilização aqui na Avenida Paulista, no meu Ceará. Olha, eu subi em um prédio aqui na Paulista para mostrar para vocês a quantidade de brasileiros, de patriotas, nesse momento, um hino nacional, cada para a história. E daqui a pouquinho, né, está todo mundo na expectativa que Jair Bolsonaro converse com todos, né, esse ato que é justamente em defesa da democracia. Ao Brasil! Ao Brasil! O Brasil! E nesse momento, ele pede paciência porque ele quer passar, aqui o Alambrado cumprimentando todo mundo, ele está fazendo a volta. O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil, aqui está o momento no batido. Jair, 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 Messias, Ponsoreiro. O Brasil, aqui está o momento no batido. Eu louvo o teu nome e te agradeço, Pai. Peço que os teus olhos estejam sobre as nossas vidas e a que a tua verdadeira xalão esteja dentro dos muros de Israel. Nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos Israel, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. 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 Uma salva ali para a nossa polícia militar Lindo família, lindo família Lindo, muito lindo Agradecer o governador topado de São Paulo Tacísio de Freitas Segurança total Tinha policiais disfarçados no meio da multidão Aí sim é que é segurança Deus de Israel Proteja o povo brasileiro Livre as crianças de sofrimento Ok meus queridos Esse foi o vídeo Pleno domingão, dia 25 de fevereiro Festão na Paulista Estourado no mundo inteiro Aquele forte abraço A meus inscritos, os membros, os caminhoneiros Aborantem mais Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Fui Te adorar é o que sustenta-me Te perdoa ou não vou perder a minha vida Pode cantar Pode cantar Pode cantar Pode cantar Tá como a minha vida É o que sustenta-me Cante-me Laos novos Cancadê E like a jovem Forrest —ia impotente E like o que sustenta? Se貴ά ele pôr ckt Libros Estола Fiz Cal